Oi, eu sou a Shirley Araújo, estudante de interpretação teatral na Universidade de Brasília e meu projeto pertence ao Programa de Iniciação Científica da UNB e é intitulado como Estudo sobre as Formas de Expressão da Iluminação em Encontro com a Narrativa. E esse projeto se vincula ao projeto de Priscila Tavares, chamado Cordel, Suas Formas de Expressão para a Cena, e o de Sônia Paiva, Orientação de Pesquisa no Âmbito do Desenho da Cena para a Execução de Projetos Interdisciplinares e Transdisciplinares. Nós partimos de uma base experimental de pesquisa em busca de uma expressão conjunta que unisse a narrativa de Cordel e a iluminação, com o objetivo de construção de uma obra multimidiática em uma caixa cênica em miniatura. Através da proposta metodológica e dos trabalhos em miniatura da minha orientadora, e na falta de um espaço com equipamentos teatrais, realizo meu estudo de iluminação cênica e criação estética em uma pequena caixa cênica construída com a perspectiva de estudo de elementos cênicos, simulação de efeitos e ensaios utilizando materiais alternativos. A caixa ainda foi pensada para ser dobrável, facilitando seu transporte. Durante o estudo, aprendemos a produzir e pesquisar. Com isso, decolamos em um processo não hierárquico, por ser colaborativo, tendo em vista que durante seu processo e seu desenvolvimento, nos permitiu discussões, experimentações, cometer vários erros e fazer avaliações das linguagens presentes na obra. Através das experiências que iam fazendo sentido, fomos dando passo a passo para o meio tudo não resultado. Essa pesquisa foi um processo de entendimento da forma processual em que lidamos com a complexidade das linguagens e aprendemos a planejar e praticar a criação nessa metodologia de processo de forma colaborativa e transdisciplinar. Durante o processo, viajamos pelo universo do teatro de sombras, teatro de bonecos e projeções. Através dos livros, nos encontramos com Lott Heinegg e Paul Klee para a confecção de bonecos e silhuetes. Decolamos com o cordel em várias viagens literárias, lendo a narrativa e discutindo sobre nossas percepções. Ainda nos encontramos com o cordelista Medeiros Braga, que nos levou a uma cordelteca com cerca de 150 cordéis de sua autoria. Pousamos um pouquinho em cada área que compunha nosso fazer teatral de pesquisa. Na construção do nosso local de encontro, percorremos caminhos da marcenaria e componentes eletrônicos para construir a caixa cênica e seu sistema de iluminação. A caixa construída foi idealizada a partir de referências das caixas Lambi-Lambi, caixa da IBM para estudo de cores RGB, Pic Show, teatro de fantoches, entre outras. A caixa construída e as maquetes, elas acabam se tornando uma ótima ferramenta para análise e solução de problemas, composição visual, disposição de objetos no espaço e afins. Eu gosto de pensar na nossa pequena caixa como uma versão itinerante e reduzida de um laboratório de iluminação no que tange a composição e estética. A partir de um modelo em miniatura, podemos transpor uma concepção de iluminação para uma escala maior. E como diz minha orientadora, toda a complexidade de um mundo real está na miniatura. Durante a pandemia, foi necessário que fizéssemos adaptações quanto aos experimentos, encontros e modo de apresentação do espetáculo produzido. Passamos a fazer experimentos à distância e com o auxílio de familiares, quando necessário. Os encontros passaram a ser online e nos vimos como quadrinhos que se complementavam em uma tela. Então, nosso espetáculo teve como resultado uma apresentação em vídeo com a estética de díptico, que são as imagens que se complementavam. O projeto teve como resultado uma pesquisa e construção artística integrada, não havendo hierarquia nas criações, a qual faz da iluminação parte integrante das experimentações desde o início do processo e toma proporções transdisciplinares, que nos encaminham para um entendimento sobre a pesquisa e um processo de criação, construção, planejamento colaborativo e transdisciplinar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto